O equilíbrio biológico desse solo. Nós procuramos implementar micro-organismos benéficos como são o caso do Bred Resolve, que todo mundo conhece, Asus Peril, que hoje está muito conhecido, mas cuidando o momento dessa aplicação. O uso de micorrisas para melhorar a disponibilização de fósforo. O uso de outros tipos de bacilos para também ter uma disponibilização de nutrientes. Nós temos pseudomonas, nós temos bovéria, que pode ter um melhor controle sobre percevejos. Tudo isso vem ao encontro e nós criarmos uma lavoura mais uniforme. E hoje nós estamos trabalhando principalmente com alguns bioindicadores. Hoje o nosso laboratório, inclusive, já faz essas avaliações, esses bioindicadores, como é beta-glicosidase, ariossulfatase e fosfatase ácida. Para que serve isso? Beta-glicosidase é um indicador para saber se tem uma boa decomposição da palhada. Fosfatase ácida, que nós vamos ter uma maior disponibilidade de fósforo para as plantas. E ariossulfatase é a transformação de enxofre alimentar para enxofre na forma de sulfato, que é a forma que a planta absorve. Então isso nos dá os indicadores para o nosso manejo nutricional de forma mais adequada, promovendo uma melhor uniformidade e também diminuindo aqueles bolsões ou aquelas manchas. Se você gostou desse vídeo, veja mais através das nossas próximas publicações a respeito da escada da alta produtividade. São conceitos que estão dentro da arquitetura de plantas para a alta produtividade. Obrigado. 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 Obrigado.